Não vejo mais você faz tanto tempo De saudade que eu sinto De olhar em teus olhos e ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você nem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la É hora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdendo no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E agora E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro É hora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdendo no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Obrigado pessoal Quero agradecer aos meus familiares Meus amigos Estão aqui presentes É muito gratificante participar desse festival aqui, viu? Muito obrigado 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 Porque